Hyundai Creta 2020 E a gente já fez o primeiro vídeo para apresentar para vocês Como ficou o carro na sua versão Prestige Veja aí E aí caronas, hora de apresentar para vocês Aqui eu, Jorge Moraes O novo Creta 2020 em sua versão Prestige Eu vim aqui até uma concessionária para poder antecipar esse vídeo para vocês Depois a gente vai ter impressões ao volante Mas agora eu queria apresentar as novidades Aquilo que visualmente ficou muito legal no Creta 2020 E você já pode ver na frente do carro O que aconteceu? Novo farol neblina Com o novo LED aqui Essa assinatura em LED ficou muito legal Deu um visual muito bacana aos novos para-choques Para-choque frontal também, ó Super joia Grade dianteira também, ó Levemente reestilizada Dá uma valorizada para você ter em Creta também Vai ver que o carro está bem semelhante Mas aqui ficou legal E nessa estrutura toda Muito ar, muita energia Para o motor que fica aqui embaixo do capô 2.0 166 cavalos de potência Esse motor, ó É um câmbio automático lá dentro Depois eu mostro para vocês Nessa estrutura Que é um dos melhores SUVs compactos do Brasil E a gente mostra isso aqui Mostrando ainda mais a rodagem nova Olha as rodas Aro 17 Diamantadas Agora no Biton Você vê o pneuzão ficou bonito Encheu bem a caixa de rodas, ó Isso é um negócio legal Que dá um visual De imponência Essa estrutura Arquitetura Da carroceria Que continua por aqui Porque os retrovisores agora Você pode rebatê-los E eu vou mostrar isso Mostrar também E essa Smartband Essa Hyundai Smartband Olha Ela funciona No lugar da sua chave Você pode deixar a chave em casa E tudo vai funcionar para você Porque você vai abrir a porta Aqui nesse botãozinho, ó A porta está aberta Mas já já eu mostro lá dentro Porque aqui fora ainda tem muito mais Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui São as novas lanternas Diamond Vision Como a Hyundai mostra A Hyundai diz isso aqui E eu mostro Olha o LED como ficou legal Na construção dessas lanternas O para-choque traseiro também ganhou Novos refletores Esse refletor ficou muito legal Olha como ele vem aqui E vaza aqui a lateral É muito legal O aspecto traseiro do Creta Ficou muito mais robusto Para isso a gente também mostra aqui O compartimento de bagagem Porta-malas com 431 litros Pneu reserva Olha o legal aqui É você ver o rebatimento Dos retrovisores Garagens apertadas Retrovisorzinho Dá uma ajuda aí para você Está vendo? E na hora de entrar Você vai lá Abre a porta E é hora de mostrar o interior do carro Viu? Vem comigo Porque o carro ficou bonito Então está aqui carona É hora de fechar a porta É hora de fechar a porta aqui um pouco mais Contar desse interior Que ele pode ser tanto esse preto aqui Que você está vendo Quanto um branco marfim Que ficou muito bonito Tem aquele marrom também Que a gente já conhece E é isso que acontece aqui Nessa combinação de cores Volante multifuncional Volante multifuncional É o tradicional volante da Hyundai Muito bem construído Câmbio 6 marchas automático Mostrei para vocês O segredo aqui Para você curar o calor Nas costas Esse botãozinho aqui Traz um ventinho Muito legal As costas Outro botão Que está aqui É do Start Stop Você corta Apertando Tem muito mais Ar-condicionado digital Central multimídia aqui Central multimídia aqui Que você olha Escolhe o que quer Na tela Você exibe Espelha Coloca Apple CarPlay Android Auto Tudo funciona Como eu também gosto muito Desse quadro de instrumentos Da Hyundai Acho muito claro De um design Eu gosto de design Desse grafismo Mais claro Muito bacana também Muita estrutura Legal E outra parte Que é Novidade Dois novidades aqui O carregador de indução Coloca o meu celular aqui E ele já carrega Isso é um charme Nada de fio Hein gente Um charme Você tem que carregar Deixar ali Vai tudo funcionar A seu favor Como retrovisor Eletrocrômico Que isso Você está à noite Dirigindo De repente Tem um farol Não muito amigo Lá atrás Mas isso aí Vai dar uma tranquilidade Para você Que vai continuar de boa Então é só o seguinte Pede licença Colocar o cinto E pensar Que esse carro Já pode ser meu Hein Olha lá Gostei do Creta 2020 Ele tem energia Tem força E o astral Ficou legal Ficou legal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri